E aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal hoje vou ensinar como editar foto pelo pixart e antes mano antes de nós começar se inscreva aí deixa o seu like e também me siga nas redes sociais que vai estar aqui na Ruta Pé e é isso vamos ao vídeo E aí 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 E aí